É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Galera, vai viajar, cê viu? A mina é mó grossona, me deu logo uma bota, tio É lógico, parce, que a mina vai te dar uma bota, cê chega igual um troglodita em cima da menina Troglodita Esse é o de quem já tá dando o toque do Mandela Tá barulhando tudo E aí, Doutor do Edu, foi sua batida Até o tempo vai embrazar o cachorro Parecendo um homem das cavernas, puxando o cabelo da menina, ela vai achar o que? De você Ó, 17 tá pôcando e nóis tá louco de verdade Chega na morena e age na sinceridade Arrasta a maldita de canto e fala pra ela o seguinte Se ligou, né piranha? Ó, oi, oi, oi Vai mamar, eu, Gabiru, J2, Jonathan, que lança o hit Vem da leste da mamada e nós torcalece do isque Vem da leste das boceta e nós torcalece do isque Vai mamar, eu, Gabiru, J2, Jonathan, que lança o beat Vem da leste da mamada e nós torcalece do isque Eu paguei o isque e ela bebeu Janta dois comeu, Gabiru comeu Natan também comeu, Gabiru comeu, não descomeu Hoje toda ela deu Eu paguei o isque e ela bebeu Eu paguei o isque e ela bebeu Janta dois comeu, Gabiru comeu, não descomeu Hoje toda ela deu Eu paguei o isque e ela bebeu Eu paguei o isque e ela bebeu Janta dois comeu, Gabiru comeu A leste da mamada e nós torcalece do isque e ela bebeu Janta dois comeu, Gabiru comeu, não descomeu Hoje toda ela deu E aí, DJ Gabiru, foi sua batida Até o tempo vai abraçar o cachorro Esse é o de fogo da boca O toque do barbola Tá barulhando tudo Brasil